Bem-vindo ao mundo dos dinossauros! Estamos aqui em um novo começo, uma nova vida para as nossas criaturinhas. Olha só aqui o habitat gigantesco que temos para eles. Tem alguns galimimos já aqui, como vocês podem ver. Nós temos o habitat aqui, ou o ambiente do deserto, um pouquinho do deserto. Um local mais florestal aqui em cima, como vocês podem ver aqui a floresta no caso. E também temos um local que é meio a savana, lembra pelo menos a savana? Muito elegante e bonito. E claro, não poderia faltar um rio passando quase que completamente no meio de todo o nosso mundo aqui dos dinossauros, do nosso novo ambiente. E claro, não poderia faltar os nossos novos e inusitados inquilinos, que serão os velociraptores. Claro que nós temos aí a Blue, a Charlie, a Delta e a Echo. E como a gente já teve problemas com os raptores, eu vou fazer o seguinte, para tentar minimizar isso o máximo possível. Eu vou liberando aos poucos, então quem vai sair primeiro aqui vai ser a Blue. Aí nos próximos episódios eu vou liberando os outros do squad dela, beleza? Assim a gente vai poder mais ou menos administrar como é que eles vão se comportar, né? Se vão atacar todo mundo... elas, no caso, vão se comportar. Se vão atacar todo mundo, se será uma coisa mais de boa, assim, liberando aos poucos. Vamos ver, né? A gente tem que testar. Bom, aqui então nós já temos os Galimimus, como eu mostrei para vocês. Vocês podem ver aqui um gigantesco, imenso grupo, como sempre, né? Os Galimimus aí fazendo a sua participação inicial. Já vou liberar alguns que estão aqui presos também. Eu coloquei alguns Stygmolochs. Eu acho que vai ser bem interessante a gente ter no nosso Safari aqui, no nosso novo mundo dos dinossauros, essas criaturinhas que vão ser... também vão servir, na verdade, de segurança para os outros dinossauros. Porque, por exemplo, se o Raptor Squad aqui decidirem atacar os herbívoros, eles podem dar de cara com os Stygmolochs e aí a gente vai ter uma lutinha, né? Eles saem feridos, assim eles evitam atacar os outros, tipo, Galimimus e outros herbívoros que tiver. Por causa aí dos Stygmolochs. Claro que a gente vai perder alguns Stygmolochs, mas, infelizmente, né? Não tem muito o que fazer quando o quesito é Raptor. Eles atacam sem dó. Vocês sabem como é que é. Já vou liberar, então, a Blue aqui. Vamos lá? Aí, nos outros episódios, eu libero os outros, como eu já falei. Olha só, ela vai sair aqui. Ih! Nossa! A Blue muito linda! Isso aí, Blue! Mostra aí para a galera porque tu veio. Bom, eu vim para passear, né? Aí, só vou esperar ela dar o grito aqui. Aí, ó. Deu o seu grito. Liberou. E bora colocar aqui o nome de Blue. Ela está solitária. Mas não é um problema isso. Pelo menos não por enquanto. Até ela ficar bem irritada. Aí vai ser um problema. Ih, rapaz. Ah, não. Achei que já ia atacar o Galimimus ali, coitado. Enfim, estão indo aqui no cercadinho. Saem daí! Ih, pegou. Vai pegar. Ih, está correndo ali o Galimimus, coitado. Estou no meio do mato. Não dá ver nada. Vai daí! Ih, ela já vai caçar o Galimimus. Nossa, coitado do Galimimus. Já começou aqui no ataque. Aí pegou. E já era. Coitado aí do Galimimus. Pegou pela Blue. A Blue aí, né? Está solitária ainda. Mas como eu disse, não é um grande problema. Até ela ficar irritada aí vai ser um problema. Mas acredito que vai demorar um pouquinho mais para ela ficar bem irritada. É. Acredito que sim. Por enquanto dá para administrar ela. Tranquilamente. Aqui deixa eu ver. Cadê os Stigmolux? Eu tinha liberado os Stigmolux. Aqui tem um. Aqui, eles estão correndo para lá. Eu espero que a Blue não ataque mais. Por favor, Blue. Fique de boa aí. Está se alimentando agora. Isso, Blue. Come aí. Come. Pode comer. Aí, está se alimentando bem agora. Coitado do Galimimus. Galimimus estava de boa aí andando. E foi pegar pela Blue. Desprevenido. Será que ela vai atacar os outros? Ela não está tão nervosa. Não está nervosa ainda. Como eu falei, vai demorar um pouquinho. Acho que ela só está passeando mesmo. E os Stigmolux ali. E a pá. Estão se encarando. E aí, Blue. O que foi? Correu para lá. Caraca. Eu achei que ela já ia sair dos Galimimus e atacar os Stigmolux. Como eu disse, tem esse probleminha. E os raptores são meio nervosos, os meninos. Vocês sabem como é que é. Aí acaba que a gente tem bastante luta e caça nos safaris. Enfim. Acho que ela vai ficar por aqui mesmo. Ainda falta a Delta. Se eu não me engano. Na verdade, a Charlie, a Delta e a Eco. A gente vai liberar assim. Primeiro a Charlie. Depois a Delta. E por fim, a Eco mesmo. Acho que vai ficar bem legal. Vocês podem pensar também em algum herbívoro ou carnívoro que queiram ver aqui no nosso novo Safari. É só comentar que eu irei atendê-los. E olha uma migraçãozinha aqui de Galimimus. Olha só. Estão indo para onde, meninas? Caraca, é muito Galimimus. Eita, nossa. Infestação dos Gales agora? Cara, de novo, né? Olha só. Mas eu acho que eles só estão por aqui mesmo. É. Estão passeando aqui de boa. Eu tinha visto alguns galhos lá embaixo aqui, ó. Sabia que tinha visto. Ó, estão por aqui. Acabaram se afastando bastante. Eu acho que esses aqui vão sobreviver. Porque eles estão bem isolados. Principalmente da nossa Blue. E a Blue tá aqui de boa andando pra lá e pra cá, ó. Ih, rapaz. Espero que eles fiquem bem. Tomara. Eu também. Os Stigmolaks estão muito próximos da Blue. Aqui tem um, aqui tem outro. E eu acho que ela vai caçar. Ela tá com fome? Ela nem tá com fome. Ah, tá socializando, olha só. Tá socializando com o Cabritossauro. E aí, Cabritossauro, beleza? Como é que você tá? Ah, eu tô bem. Tô bem, tranquilo aqui. Cabritossauro tá deba... Ih, seu correndo, menino. Eita, não. Foi com medo. Coitada. Ela tá tão sozinha. Isolada, né? Coitada. Tá visualizando. Tá cheirando, ó. Tá utilizando o seu faro apurado pra verificar se tem alguma coisa aqui em volta. Ela tá andando agora. Tá, beleza. Agora sim, ela vai começar a ficar desconfortável. No caso, né? Ela vai começar a ficar irritada. Mas ainda temos tempo. No próximo episódio, eu já libero uma parceira pra ela e fica tudo de boa, tudo tranquilo. Se pá, ia ser bom eu liberar agora, né? Mas como eu já falei, a gente vai ter que liberar no próximo. Qualquer coisa, eu posso liberar. Vocês querem que eu libere as três direto no próximo? É só falar aí nos comentários também. Vou querer verificar isso. Enfim. A Bola aqui tá procurando. Caraca. Iepa. Viu a cara de mal que ela fez? Tá nervosa. Mas ela tá procurando, ó. Tá verificando aqui em volta pra ver se acha alguma coisa. Por enquanto, ela tá dona de território. Será que vão fazer os ninhos aqui? Poderia ter, né? Se bem que todo mundo é fêmea, então temos um problema. Uou, 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 uou. Eles agora acabaram de migrar pra baixo. Ih... Eu acho que eles vão se afastar daqui por causa da presença do Raptor. Da Blue. É. Ou vão se separar, porque a manada tá muito grande. O tamanho é gigante. Eu acho que estão se separando já, aliás. É, ó. Tem uns indo pra cá. Outros indo pra lá. O bom é que a Blue espalha bastante os dinossauros. Porque, tipo assim, quando chega um carnívoro pequeno ou médio ou grande porte, tanto faz, eles acabam saindo correndo pros lados. Isso faz com que eles se espalhem por toda a ilha. Caraca, esses dois aqui estão seguros mesmo. Olha a distância que eles estão. A Blue tá lá, ó. Tá bem aqui. Tá muito longe. Ih, eu acho que ela tá indo pro Cabrito Sauri ali, não. Não, não tá, não. Tá, não. Tá só passeando mesmo. Eita, nossa. Os Stigmólogs estão seguindo. Caraca, esses Stigmólogs. Sai daí, seus loucos. Tão seguindo a Blue aqui? Talvez eu esteja louco. Olha lá eles, ó. Bom, ela tá desconfortável agora, porque ela tá solitária. Mas eu acho que já vai dar pra colocar mais um, então, no próximo episódio. E, bom, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Muito obrigado a todos. Até mais e tchau. Não esqueça de comentar quais dinossauros vocês querem ver aqui no Safari. e também não esqueçam de comentar aí se vocês querem que eu libere todos os squads aqui, todos os squads aqui. E também não esqueçam de comentar se vocês querem que eu libere todos aqui. Ou se não, um por vez. O que vocês acham? Eu acho que é bom a gente liberar um por vez, por causa que vocês sabem que os raptores, né, são sinistros. Vocês já presenciaram isso em alguns outros parques por aí. Então, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Valeu e foi.